Eu acho que sem o Bandolim eu não sou nada, como eu falei, até hoje eu moro na Zona Leste de São Paulo, no bairro onde eu nasci, e dali, para aquele lugar, o Bandolim me levou para além do Atlântico, me proporcionou amizades maravilhosas, projetos maravilhosos. Hoje eu estou aqui por causa do Bandolim, então eu tenho uma gratidão enorme por esse instrumento, que desde que ele entrou na minha vida, tudo mudou, você não tem a dúvida disso. Então a quantidade de coisas que me aconteceram por causa do Bandolim, lugares que eu toquei, lugares que eu conheci, pessoas com quem eu privei uma amizade, fiz projetos, fui convidado para algumas coisas, e foi por causa do Bandolim. Pessoas que, quando garoto, eu assistia na televisão e que hoje são amigos pessoais meus, que eu privo de música com eles, privo música por causa do Bandolim. Pela música, foi pela criação com a minha família, que não era uma família de músicos, embora eu tivesse, eu tive um bisavô chamado Antônio Dalsin, que era pedreiro e gostava de acompanhar a Seresta ao violão, mas eu não conheci um bisavô que morreu muito cedo, na década de 30, mas a minha família tinha uma cultura musical muito boa, cada familiar meu tinha uma coleção própria de discos. Então, por nascer em um bairro onde não tinham crianças, eu não tenho irmãos, o meu hobby, nas horas vagas, era fuçar na coleção de discos, fitas cassete. Então, foi aí que eu tive o contato com a música em geral, então cada um dos meus familiares tinha um gosto musical diferente, então eu pude ouvir muita coisa, mas ali, nesse meio dos discos, que eu também conheci o gênero, que hoje eu estou mais enquadrado, que é o gênero do choro. O primeiro instrumento que eu me apaixonei foi pelo piano, porque eu já ouvia o Pedrinho Matar, que era um pianista que tinha um programa de televisão, inclusive, muito antigo, chamado Pianíssimo, e eu assistia esse programa e tinha os LPs do Pedrinho Matar em casa, por conta dos meus familiares, e ele já tocava choro no piano, e eu achava as faixas de choro muito mais interessantes do que as outras faixas, mas isso não determinou que eu ia começar a estudar música, não me impulsionou a estudar música. Por mais que eu tive contato com o piano na escola que minha mãe lecionava, minha mãe é professora de português, e ela me levava às vezes para a escola, na época das férias, as crianças, as professoras tinham que cumprir a aula, então ela me levava lá para ficar passando o tempo com ela, no trabalho dela, e lá tinha um piano nessa escola, e eu ficava me divertindo, mas era somente uma diversão, e sem noção nenhuma de música. O piano é bem convidativo, porque quando você toca na tecla ele já sai um som, então ele é um instrumento muito convidativo para a pessoa começar a tocar, diferente do bandolim, porque para você começar a tirar um som satisfatório do bandolim, você extrair um som, você precisa passar por vários filtros nele, então isso faz com que a pessoa possa até desistir de tocar ele no começo, porque provavelmente a pessoa não vai logo de cara entrar em contato com um bandolim tão bom, um bandolim de cheiro, um bandolim regulado, e o bandolim naturalmente, mesmo um bom bandolim, ele é um instrumento de muita tensão, diferente do piano. Então eu poderia ter escolhido até o piano do que um instrumento com uma tensão igual ao bandolim. E aí Tchau, tchau O instrumento pelo qual eu me encantei e decidi que eu ia iniciar na música foi o cavaquinho Não só pelo cavaquinho, mas graças a um cara chamado Valdir Azevedo A gente uma vez passeando pelas redondezas do nosso bairro A gente achou uma pilha de discos, uma pilha de LPs E ali no meio, como a gente tinha esse hábito de colecionar, levamos para casa E nesse meio havia um disco chamado Os Grandes Sucessos de Valdir Azevedo É um disco que despertou muita gente para o cavaquinho, muita gente para a música, em especial para o Choro E quando eu coloquei o LP, se não me engano, eu acho que é o lado B Eu acho que o lado A é brasileirinho, a primeira faixa Acho que o lado B é Pedacinhos do Céu, se não me engano E começou aquela introdução de Pedacinhos do Céu Aquilo é uma mágica, aquilo é uma coisa mágica E você se emociona com aquilo, você quer saber o que é aquilo Então ali imediatamente, ali eu sabia que ali eu queria iniciar um instrumento E foi através do cavaquinho Música O bandolim, ele é um instrumento italiano Mas hoje em dia vemos o bandolim tocado no mundo inteiro No Japão, na Índia, no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha E cada um com um estilo, com uma escola diferente O nosso bandolim brasileiro, ele tem um formato arredondado Que ele remete a uma guitarra portuguesa Que hoje a gente conhece, o modelo de Lisboa Porém, seria uma guitarra portuguesa hoje Se a gente olhar a guitarra portuguesa de Lisboa hoje Ela é um pouco diferente, ela parece Mas esse bandolim em especial O nosso bandolim brasileiro Ele é baseado na guitarra portuguesa Que era feita na década de 30, na década de 20 Então, é um formato antigo E um jeito antigo O cavalete da guitarra portuguesa era mais baixo do que é hoje Então, esse bandolim, ele é mais um retrato De uma guitarra portuguesa da década de 20 e 30 Do que uma guitarra portuguesa de Lisboa Aos modos de hoje Que sofreu também modificações ao longo do tempo O bandolim naturalmente é de oito cordas Temos também hoje, popularmente no Brasil O bandolim de dez cordas Popularizado pelo Hamilton de Holanda Então, eu sigo aqui O meu bandolimzinho de oito cordas A gente não pode partir do princípio de que Você tocar oito e ir para o dez Você está evoluindo Ou que você toca dez e vai para o oito Você está regredindo Então, são bandolimz diferentes Sonoridades e propostas diferentes Portugal Ela é brasileira, mas ela tem nacionalidade portuguesa Então, foi através do amor pela música de Portugal Pelo instrumento símbolo de Portugal Que fez essa ligação entre eu e ela Mas o que me liga ao país De fato, eu não sei te explicar É um sentimento muito De paixão Eu me identifiquei logo quando eu cheguei lá Me dei muito bem com o povo Com a cultura E o povo foi super receptivo Até porque O nosso estilo de bandolim brasileiro Remete muito ao estilo de se trinar uma guitarra De se tocar uma guitarra Então, eles se identificam muito Com o nosso bandolim brasileiro Por isso Muitos até falaram assim Não, você está tocando guitarra portuguesa E não um bandolim Você está tocando guitarra portuguesa em um bandolim E aí eu explico Que existia um cara chamado Jacó Que teve uma influência portuguesa Graças à colônia portuguesa Que é o Rio de Janeiro Principalmente no início do século passado Então, que pegou muito disso A gente também teve um bandolim Chamado João Martins Antes do Jacó Que também tinha inflexões Da música portuguesa Do fato Então, eu explico todas essas histórias E eles ficam maravilhados Eles gostam muito A Roda de Choro Para o músico que se propõe a tocar Choro Talvez seja a coisa mais importante Que se possa ter Na verdade, eu acredito que seja A coisa mais importante na trajetória De uma pessoa que quer tocar esse gênero Porque Quando eu me deparei Com a Roda de Choro Eu entendi Que a música Não só o Choro Mas a música em si É um ato de cooperação Então, não tem como você tocar Com uma máquina Um playback Como você vai ter cooperação ali Você precisa Dar troca Então, quando você chega Numa Roda de Choro Você Não tem ninguém Com uma vara de marmelo Tipo Com uma cartilha de regras Nada disso É como se fosse Um círculo E você é um quadrado E você vai Bater nos cantos Até você entender Como funciona aquela atmosfera Então De você aprender A ouvir As pessoas Você se ouvir Porque eu acho Que você se ouvindo É muito importante Porque se você não ouve O que você está fazendo Você está vivendo Uma fantasia perigosa Então A Roda de Choro Ela te educa E a democracia Que existe uma Roda de Choro Não interessa se você é o Papa Ou o Michael Jackson Você Precisa Trabalhar em conjunto Em equipe Para a música acontecer A música ali Está em primeiro lugar Quem usa a Roda de Choro Para fazer uma espécie De autopromoção Ou uma espécie de competição Não entendeu ainda O que é música Inclusive Então Eu creio que a Roda de Choro Foi a coisa mais importante Para mim Do que Um curso Onde eu saia com algum diploma Então Porque ali A gente está aprendendo Não só a música Mas a gente está aprendendo também Como lidar com as pessoas E até Posso dizer que A Roda pode até formar O caráter de alguém Dois Um e dois E a Roda pode até formar O caráter de alguém A Roda pode até formar O caráter de alguém Um e dois Legenda por Sônia Ruberti